Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Olá, boa tarde. É, bem, uma ótima notícia para o início do final de semana e o término da sexta-feira. Hoje, me deparei com um novo website para geração de imagens a partir de modelos. E é isso que eu vou mostrar para vocês rapidamente. E nós temos agora mais uma opção para geração de imagens a partir de modelos. Ok? Esta imagem que está na tela foi gerada por ele. Ok? Então, vamos ver quem é. Ok, talvez você não esteja familiarizado com o website que você pode criar imagens a partir de modelos. As pessoas que assistem meu canal já viram eu falar, já viram eu mostrar. Eu uso muito o CiaArt. Mas a gente tem o Happy Accident, que é o que está aqui na tela, onde você pode criar as imagens a partir desse modelo. Então, se você clicar aqui, ele vai pegar e vai permitir que você crie uma imagem a partir deste modelo. Ok? Essa é que é a história. O CiaArt é a mesma coisa. Você clica aqui, tá? Ele vai abrir uma tela. Nesta tela vai aparecer o modelo. Se você clicar aqui, você vai pegar e ter um prompt. Tá? Você olhando o prompt. Você olha aqui quem é o modelo. Tudo direitinho. Aqui tem outras opções para você. São várias as opções. E o CiaArt, o Happy Accident, trabalham com modelos que estão instalados no Civitiare. Ok? Inclusive, o CiaArt tem uma parceria com o Civitiare. E aqui tem o Tensor. Mesma coisa. Você clica em cima do modelo. E aí vai abrir a possibilidade de você pegar. Você pega, está aqui, clica no Run. Ele vai abrir aqui no Workspace. Se você clicar aqui, você tem que botar o prompt. Ou então você dá no Remix. Se você der no Remix, esse aqui vai copiar. Ok? Como se... Se você clica no Try. Ok? Ele faz o quê? Ele automaticamente, ele leva para a área de criação, esse modelo aqui. Tá? E você clicando aqui. Então, veja. Essas são as melhores opções para a criação de imagem a partir de modelo. Eis que fui abrir hoje de manhã o Civitiare. Ok. Eis que abri minha página no Civitiare. Sempre venho aqui para dar uma conferida. Ver o que é que tem de novo. Ele coloca as novidades aqui. Tá? Estou mexendo aqui. Quando, de repente, olhei aqui e vi Create. Ué, mas o que é isso aqui? Aí, a curiosidade matou o gato, né? Então, cliquei no Create e abriu esta janela para mim. Model, Universo e não sei o quê, não sei o quê lá. Curioso. Cliquei aqui. Tá? Fechei essa janela. Ok? E vim abrir a janela Model. Para ver, estava escrito Model lá. E aqui tem esse Create com esse pincel. E aqui, essa imagem com esse pincel. Essa não tem. Essa tem. Essa tem. Então, curiosamente, tá? Vocês viram a garrafinha, tá? Eu vim aqui e botei em cima do verdinho. A Relible for Generation. Opa! Quer dizer, então, que agora, toda imagem que você abriu o cidetear, viu aqui o pincelzinho, tá? Você já sabe, tá? Ele deve ter liberado essa função essa semana, tá? Porque até semana passada tudo existia, tá? E aí, você pode pegar, tá? Para fazer uma experiência, você clica no verdinho, tá? Ok? E ele vai abrir aqui, tá? Ele vai abrir aqui, ok? Você tem aqui um Run Model. Se você clicar no Run Model, tá? Ele vai abrir aqui e dizer para você. Onde é que ele pode, onde você pode rodar essas imagens? Então, está aqui, ó. Todos os sites que você pode usar, de pago, então, se a arte, dentro e tal, para poder gerar esta imagem aqui que nós abrimos. E você pode clicar aqui, você pode pegar e botar o nome daquela imagem aqui, tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Vamos, vamos, vamos gerar aqui. Ok? Bom, a gente vem aqui, olha aqui, ó. O pincelzinho abriu, tá? A gente clica no pincelzinho. Aí, ele já traz o modelo daquela imagem. Traz o prompt da imagem, tá? Ele tem o Matura e Contente, que é para poder fazer as imagens, tá? Não fake, ok? Você pode adicionar recursos. Então, você pode colocar aqui um Loura, tá? Se você clicar, ele vai te dar algumas opções. É só você clicar aqui e botar o Loura, Loura, o Loura, para poder melhorar o AdMaiMeteio, esse tipo de coisa. Muito bem. Então, continuando, tá? Tá aqui, opa, aí ele tem aqui o Sampler, tá? Não tem muito Sampler agora, mas ele já traz o Sampler que ele indica aqui. O Step já tá aqui, o CFG já tá aqui. O Custom ou Random, ele trouxe, inclusive, ele trouxe o Seed da imagem, ok? O Clips Kit, se precisar do Vi, tá aqui, tá? A quantidade de imagem, o limite, eu ainda não sei, mas ele já apresentou 4 e tá aqui. Você escolhe o formato, eu deixei o Square, ok? Perfeito, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele vai, vamos dar uma olhada aqui. Você clica em Generate, ok? Perfeito? E aí, ele vai botar nesse QE. Tá lá, essas imagens aqui que vocês estão vendo, eu levei 10 minutos pra poder criar, tá? Então, ele vai ficar aqui no QE, tá? Aquela imagem, tá? Preparando aqui, ok? Então, essa daqui foi a que criou, tá? E ele vai criar a nova imagem. Então, eu tenho uma imagem no QE. Eu não vou ficar segurando vocês nos próximos 10 minutos pra vocês verem a imagem da mocinha, tá? Então, o que ele vai criar é a imagem da mocinha, tá? Ok? E aí, o que que a gente pode fazer? A gente pode ter agora essa nova opção, tá? Então, tá aqui, ó. Ele começou aqui, ele vai marcando, tá? O tempo que a imagem vai levar. Você clica aqui, ele vai te mostrar. Você clica no Generate, tá? Ele vem aqui, ó. Então, veja. Ele tá dizendo que eu tenho uma geração parada, tá? Então, veja. Eu tenho que clicar aqui, ó. Ele vai agora e ele aceitou. Ele não tinha aceitado. Então, tá aqui o horário, às 6h09, ó. Essas imagens, começou às 6h26. Às 5h26. Já são 6h10. E a imagem não tá pronta, ok? Então, veja, gente. Você pode criar as imagens, tá? Aqui é gratuito, tá? Ele deve melhorar, tá? Mas, nesse momento, a grande verdade é muita gente deve estar usando. Eles estão preparando aí nos servidores. E você vai levar aí, às vezes, mais de 10, 15, 20 minutos, 30, pra gerar uma imagem. Lógico que isso vai mudar até semana que vem. Já começa a mudar, como todos os sites que se iniciam, ok? Bom, era mais pra apresentar a vocês. E nós temos mais uma opção de geração de imagem. Na medida que isso aqui evoluir, nós vamos ter, então, acesso a todos os modelos. Todos. Sem exceção. Porque mesmo no Tenso, mesmo no CiaArte, eles não têm todos os modelos do CIDIAR. Então, a tendência é que a gente passe, nas próximas semanas, a ter esse acesso total do CIDIAR. Ok? Usem, façam seus testes, procurem ter bastante paciência, porque é o que eu te falei. Está demorando muito pra gerar uma imagem, ok? Mas é isso aí. Mostrar pra vocês mais uma opção gratuita de geração de imagem, ok? Que é uma das funções do canal de teste. Muito obrigado pra quem ficou até agora. Aproveite o CIDIAR Zerando a Imagem. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Ok? Aqueles que puderem, façam a extensão pra assistir a série Lúcia e Aumeração, ok? E deixem seus comentários, ok? Fiquem bem. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.